Estou aqui com os coreógrafos da Acadêmicos da Diversidade, que é a próxima escola que vai entrar na Avenida, o Daniel e o Léo. Daniel, fala pra gente qual a mensagem que vocês vão passar, né? A comissão de frente, no caso, vai passar. A escola vai tratar sobre a Umbanda. Qual a mensagem que vocês vão passar aí com essa comissão de frente? Eu acho que o objetivo maior é abrir os caminhos pra escola a partir de uma gira de Umbanda, um Exu, pra poder abrir o caminho com toda a tranquilidade pra escola poder conquistar seu acesso, é isso. E, Léo, como é que foram os preparativos, assim, o ensaio até o dia de hoje? Bom, a gente já está se preparando há dois meses pra esse grande dia e, graças a Deus, está tudo pronto e a gente está pronto pra homenagear os 115 anos de Umbanda. Agora, a comissão de frente sempre traz uma surpresa, né? Será que vocês já podem adiantar pra gente alguma coisa aí, divulgar isso? Eu acho que vai aparecer uma mulher que vai encantar todo mundo. É isso aí, Mônica. Vamos ficar ligados aí que vai aparecer uma surpresa, uma mulher aí pra encantar todo mundo na Avenida. Acadêmicos da Diversidade já pra entrar aqui. Até a próxima. Voltamos com vocês no estúdio. Vão, 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 vão. Vão, vão.